Hoje, nós temos exames tecnológicos que podem nos informar quais são as três camadas do filme lacrimal. A camada gordurosa, que evita a evaporação do filme lacrimal, a camada aquosa e a camada proteica, que é uma camada de defesa do filme lacrimal. E nós utilizamos um exame chamado HIDRA, através de interferometria, ou seja, sem tocar no olho, nós conseguimos ver a piscação, como é que está o filme lacrimal. Com isso, nós temos uma avaliação muito fiel do filme lacrimal neste primeiro teste. Aqui é um segundo exame no mesmo equipamento. Nós vamos ver se há uma ruptura, ou seja, se o filme lacrimal começa a secar, a romper por deficiência da camada gordurosa. Neste equipamento, nós conseguimos ver a população das glândulas de meibômio. Essas glândulas estão presentes nas nossas pálpebras superior e inferior, em número de mais ou menos 28 em cada pálpebra. E nós podemos aqui avaliar se elas estão engurgitadas, como é que elas estão. Porque são estas glândulas que vão contribuir para a melhora da camada gordurosa do filme lacrimal. Muito de olho seco tem relação com a disfunção destas glândulas de meibômio. Após realizarmos a meibômio-meografia, nós podemos analisar essas glândulas de como estão. É aí que vai estar baseado o tratamento diferenciado que vamos dar ao olho seco. Um exame de grande valia, atualmente, que está revolucionando o tratamento do olho seco. Ou seja, estamos tornando esse tratamento realmente mais eficaz. Também no Hydra, nós podemos fazer um exame minucioso da borda da pálpebra, da inserção dos cílios. Porque nós sabemos que alguns parasitas, como o Demodex, acabam se alojando aqui, estando presente aqui no cílio e ele sim causando a blefarite. Por isso, é muito importante nós diagnosticarmos com esta ampliação no Hydra se está presente ou não o Demodex.